. . Isso não é combater sujo? Eu que tá fazendo jogo sujo com ela? Você é manipulador, pessoal. Manipulador é você, rapaz. Manipulador é você, rapaz. Manipulador é você, rapaz. Você é manipulador, rapaz. Você é manipulador. Você é manipulador. Porque você não fala na minha cara agora. Eu tô falando, mano. Então, porque você não fala agora? Porque você não fala agora? Eu falo na sua cara. Eu falo na sua cara. Mas não tenho medo de você? Não tenho medo de você? Então, sabe? Não tenho medo não. É um beijo. E você vai me bater? Mas você é um embolido. Você fala nas costas. Você fala nas costas. Você fala nas costas. Seu moleque. Seu moleque. Seu moleque. Me faça. Seu bafalho. Me fiou. Que bota do caralho. Davi, para. Para, para Davi. Davi, para. Davi, para com isso. Votaram me tirando. 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 Legenda Adriana Zanotto